Deus não te deixou sozinho nesse sonho, olha pra mim. Deus não te deixou sozinho nesse projeto. Deus não te deixou sozinho e dentro dessa vida financeira. Deus não te deixou sozinho aí dentro dessa família. Deus falou muito forte no meu coração essa palavra desde ontem. Deus falou pra mim assim, vou prosperar tudo nas mãos de alguém. Queridos, muitas coisas nas nossas mãos, muitas vezes parece que não vai, mas Deus fala assim, filho, vou começar a prosperar aquilo que você tem nas suas mãos. Você vai ver as coisas mudar, você vai ver as coisas começar a sair do lugar, você vai ver muito mais do que você pediu, muito mais do que você pensou. Você vai fazer uma grande mudança na tua vida, na tua história. Sabe, queridos, quando Deus fala, vou prosperar, não está falando somente de dinheiro, de bens materiais, prosperar, saúde, prosperar, vida sentimental. Prosperar a vida espiritual, prosperar a vida financeira também. Prosperar o nosso sonho, nosso projeto. Porque quem faz prosperar é Deus. E Ele fala, vou fazer. Porque você está com medo. Deus falou pra mim, se alguém está com medo de algo que vai fazer e não vai prosperar. De algo que vai lutar e não vai dar certo. De algo que está há muito tempo aqui no coração dela, mas ela acha que está longe do alcance dela. Está longe das condições. Deus fala, filho, não é as condições da terra, não. Não tenha medo. Não é o resultado da terra, não. Não tenha medo. Não é as palavras da terra, não. Deus fala, eu vi o pedido do teu coração. E eu vi com sinceridade, eu vi com pureza. Eu vi que você não pediu algo pra pisar em alguém ou pra se aparecer. Você não pediu algo pra querer ser. Você pediu algo porque está dentro do teu coração. Algo que você precisa. Algo que você necessita. Algo que você precisa ver. Pra sair dessa mudança aí. Pra sair dessa situação, queridos. Deus, ele entende nosso pedido. Se nós falar para alguém, muitas vezes vão dizer, pra que pedir isso? Ou talvez vão dizer, você não precisa disso. Ou vão dizer, não vai acontecer. Ou você não tem condições. Não é pra você. Não vai mudar. Mas quando nós chegamos diante de Deus. Quando nós chegamos diante de Deus, falamos, pai. Pai, aqui está. Senhor, o desejo do meu coração. Aqui está o pedido do meu coração. Senhor, aqui está. O que está acontecendo aqui na minha vida. Senhor, aqui está, Senhor. Esse projeto. Pai, aqui está. Ele consegue interpretar o que nós estamos querendo dizer. O que está aqui dentro. E ele nos dá um sim. E ele nos dá direção. E ele faz muito mais do que nós pedimos. Porque nós só conseguimos ver o que está diante de nós. O que está ao nosso limite. Deus fala, vai ser muito melhor, filho. Vai ser muito maior. E não está longe, não. Se prepare para um recomeço grande. Em nome de Jesus Cristo. Se prepare para uma mudança grande. Em nome de Jesus Cristo. Deus fala, estou pegando esse sonho nas minhas mãos. Estou investindo nele. Estou pegando esse projeto nas minhas mãos. Estou investindo nele. Sinto a presença do Espírito Santo. Aqui ele está falando. Fala para o meu filho que estou pegando esse sonho. Estou pegando esse projeto. Estou pegando. Estou pegando sim. A vida sentimental aqui nas minhas mãos. E vou fazer muito mais do que você pediu. Estou prosperando aquilo que está nas tuas mãos. Estou prosperando esse sonho nas tuas mãos. Estou prosperando esse projeto nas tuas mãos. Estou prosperando essa saúde nas tuas mãos. É espiritual. E a presença de Deus está aqui. Deus te trouxe até aqui. Você não está aqui em vão nem por acaso. Você não chegou aqui em vão nem por acaso. Queridos. Eu comento às vezes. que eu invisto tudo em mim quando estou aqui na presença de Deus. Todos os meus sentimentos. É como se eu estivesse fazendo algo único. Depois eu me sinto até cansada. Por quê? Não estou aqui para brincar não, querido. Estou aqui na presença de Deus. E eu me entrego totalmente na presença de Deus. E eu permito que Ele use a minha boca. Eu permito que Ele use a minha mente. Eu permito que Ele use a minha voz completamente. Cada vez que eu entro aqui é único. E eu quero falar para você. Deus está aqui falando com você. Ele fala estou investindo nesse sonho. Estou investindo nesse projeto. Estou investindo nessa família. Estou investindo e vai ser muito maior. Deus falava para mim vou prosperar tudo nas mãos de uma pessoa. Vou prosperar tudo nas mãos do meu filho, da minha filha. E Ele vai fazer uma grande mudança. Ela vai fazer uma grande mudança na vida dela. E ela vai ver que eu estou cuidando em cada detalhe. Que eu não coloquei ela lá para passar vergonha. Que eu não coloquei ela lá para passar vergonha. Que eu não coloquei ela lá para todos ficarem rindo. Não. Eu coloquei. e eu vou assumir. Eu vou prosperar. Se não for Ele nada acontece. Mas Ele está aí com você. Se não for as mãos de Deus nada acontece. Mas Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu de você nessa cidade. Ele não esqueceu de você e de nossa família. A palavra de Deus fala que Salomão estava com medo. porque Ele assumiu o lugar do pai dele ali como rei. Mas Ele estava com medo de não conseguir cuidar do povo. E Ele fez um pedido para Deus. A Bíblia fala que Ele teve um sonho. Ele teve uma visão. E daí nessa visão Deus falou para Ele Salomão pede o que você quer. Pede o que você quer que eu faça. Salomão tinha muitas coisas para pedir mas Ele pediu a Bíblia Senhor me dá sabedoria. para eu reinar o povo me dá sabedoria Senhor para mim ter direção me dá sabedoria Senhor para mim fazer algo que vem na Tua direção. E a palavra de Deus fala que Deus se agradou do pedido dEle. Hoje Deus está falando para alguém se agradei do Teu pedido filho. Me agradei do Teu pedido filha. Me agradei como você falou Senhor eu só quero a minha cura. Senhor eu só quero Senhor uma porta de emprego Senhor eu só quero meu Pai ser feliz do meu casamento na minha paciente final Senhor eu só quero Senhor ter força eu só quero meu Pai amado ser abençoado nessa área e Ele fala me agradei do Teu pedido estou te dando sim queridos Deus fala que Salomão estava ali diante Deus falando para ele Deus falou para ele pede Ele falou quero sabedoria Deus fala para você pode pedir pede aí Deus respondeu Salomão falou vou responder você vou te dar sabedoria como nunca ninguém teve nem vai ter vou te abençoar em todas as áreas você vai ter riquezas você vai ser um rei abençoado como nunca houve porque o Teu pedido foi um pedido sincero um pedido que veio do coração Deus fala para você se prepara porque vai ser muito melhor do que você pensou essa porta não vai ser simplesmente uma porta vai ser algo que vai mudar a tua história essa oportunidade não vai ser simplesmente uma oportunidade vai ser algo que vai mudar a tua história essa cura vai ser por completa vai ser um testemunho grande essa transformação na tua vai ser grande nós vamos orar aqui no final você vai apresentar as tuas mãos você vai colocar o sonho o projeto aqui nas tuas mãos nós vamos apresentar diante de Deus eu também vou apresentar e ele fala assim vou prosperar tudo nas tuas mãos você vai fazer uma grande mudança na tua vida oh aleluia Deus vou prosperar tudo nas tuas mãos uma mudança será grande na tua vida vou prosperar aquilo que você me apresentou vai ser grande a mudança ele fala que realmente a vida de Salomão foi algo grande que ninguém nunca tinha visto antes o reinado dele Deus prosperou ele deu sabedoria coisas que muitos olhavam pra ele e diziam só pode ser Deus um homem assim tão sábio assim coisas que ele decidia que as pessoas via que vinha de Deus a direção Deus vai te dar a direção Deus vai te dar a solução Deus vai te orientar Deus vai começar a fazer mudança dentro dessa história você está aqui você está entendendo você está recebendo e eu sinto a presença de Deus aqui vamos ler a palavra e nós vamos orar nós vamos orar aquilo que estava parado vai andar em nome de Jesus aquilo que ficou congelado aquilo que ficou travado aquilo que ficou lá atrás aquilo que não dá resultado aquilo que parece que não dá certo Deus fala vai começar a andar vamos ler 1 Reis 3 nós vamos ler a partir do 13 e também até o que não pedisse te dei assim riqueza como glórias de modo que não haverá um igual entre os reis por todos seus dias amém queridos Deus foi pra ele porque eu me agradei do teu coração nós vamos ler aqui onde está no 12 e eis que fiz segundo as tuas palavras eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti não houve e depois igual não se levantará faz assim amado Deus de poder e de graça no nome de Jesus estamos apresentando diante do Senhor nossos projetos nossos sonhos Pai Pai amado vai na nossa frente Pai amado faz Senhor aquilo que nós não podemos fazer Senhor nos ajuda naquilo que nós não conseguimos Senhor está aqui Pai nosso projeto está aqui nosso sonho está aqui Pai amado do sonho dessa pessoa do teu filho da tua filha Deus prospera Deus prospera Deus em nome de Jesus Cristo toda a honra toda a glória nós vamos dar para o Senhor que é digno para o Senhor que pode todas as coisas para o Senhor Pai amado que está na direção de tudo para o Senhor que pode todas as coisas amado Deus vai visitando essa pessoa para onde ela está agora e vai fazendo milagre em nome de Jesus Cristo amém queridos Deus abençoe vocês fico com Deus tornando para vocês deixe um comentário Deus vai prosperar aquilo que está nas minhas mãos qual os comentários Deus vai prosperar aquilo que está nas minhas mãos Deus abençoe se você não é inscrito no canal se inscreva aperta a indicação na opção todos é gratuito Deus abençoe queridos às minhas mãos e se inscreve ям